Não pisquem, peso pesado, sabe como é que é, né? Só precisa de um golpe. Se pegar, o disjuntor desliga. O Baby com o shorts rosa e o cabelo rosa, e o Shaolin com o shorts preto com os detalhes vermelhos na luva. Já começa a trocação, tentativa de queda de ambos os atletas, a torcida apoiando o Baby, tem uma vantagem de ter um público a seu favor. Tenta uma queda de sacrifício, o Baby acaba caindo por baixo, consegue reverter a posição, põe o Shaolin sentado com as costas na tela ali. Quase que o Shaolin cai montado na tentativa do Baby de dar uma queda de sacrifício. Aí a gente vê o Baby tentando matar o quadril do Shaolin pra ele não fazer o wall walk, que é usar as costas na tela pra voltar a luta de pé. Você vê a força que os atletas trocam nesse momento, porque um tá fazendo força pra levantar e o outro fazendo força pra manter ele nessa posição. Shaolin ali, por mais que ele esteja por baixo, tá com uma expressão mais tranquila. Já levantou, tá analisando ali, quase montou, né, igual você falou, naquela posição de sacrifício do Baby ali. Um cara que bem experimentado, já sabe o que tá fazendo também. Cara, luta de alto nível. Aí cinturado agora o Shaolin, pro pessoal que não acompanha muito o MMA, cinturado, é você conseguir passar os dois braços por baixo das atilas do seu adversário. O Baby já consegue estourar essa pegada, a bela ajoelhada do Baby. Não sei se chegou a conectar pesado, mas uma ajoelhada muito alta. Se encaixa ali. Mais uma vez a tentativa de queda. O Baby também tem uma base muito boa. Eu acho que ninguém avisou pros dois que eles são peso pesado, hein, Saulo? Que eles estão com uma movimentação de levinho aí. Muito volume na luta, ambos os atletas. Luta bem aguerrida ali nessa parte do clinch aí. Aí o Shaolin buscando o clinch do Muay Thai pra desferir as joelhadas ali, tentando se ajeitar na posição. Essa testa que ele pressiona contra a face do Baby, chama de Head Control. É uma posição que é muito desconfortável pro atleta que tá com as costas na tela. Você vê que usando muito bem. Pode ver que o Baby esperneia muito pra sair da posição. E Saulo, cedendo o clinch do Muay Thai, troca uma cotovelada. Belo golpe do Baby. O Shaolin volta pra tentativa de cinturada. O Baby procura o espaço pra afastar, pra esgrimar, pra deixar um cotovelo. Muito nível técnico, jogo de tela em dia de ambos atletas. Nessa luta de peso pesado, a primeira de peso pesado. Talvez a única que nós tenhamos hoje no Nação Ciborgue. Tentam passar pé agora o Baby. O Shaolin prontamente se recompõe. Vocês reparem que essa cana do braço no Baby é pra impedir justamente que o Shaolin use aquele Head Control, que é o que ele tá buscando fazer agora. Que é colocar essa testa na face ali. Pra conseguir otimizar o controle que ele tem com as costas do Baby na tela. Tenta sair pras costas agora o Shaolin. Laçar a perna pra tentar a queda. Você vê que normalmente quando não tem ação na tela, o árbitro intervém e receta a luta no meio do ring. Mas esse não é o caso, porque tá tendo muita troca de posição. Você vê agora a tentativa de single leg do Baby. Consegue botar o Shaolin pra baixo. Já cai numa posição quase que uma meia guarda ali, tentando passar pro lado ali o Baby. Começa o Ground and Pound, se ajeita bem. Posição desconfortável pro Shaolin agora, faltando 50 segundos pro final desse round. Shaolin usando as costas na tela agora pra tentar se levantar. Consegue levantar. O Baby vai buscar o calcanhar do Shaolin. Quase pega as costas, quase cai na montada. Baby termina na meia guarda ali agora. Faltando 30 segundos. Agora é a hora do Shaolin pontuar. Shaolin agora tenta capitalizar por cima. O Baby tenta conter o ímpeto do Shaolin. Que luta, hein, meus amigos. Que luta. Fala aí, Marcelinho. Segue a cotovelada agora o Shaolin. Muito nível técnico. Dois atletas experimentados. Usam bem a distribuição do peso. Alternância de posições. Você vê que o árbitro não interviu nenhuma vez pra voltar pro meio, pra voltar de pé, porque não teve descanso em nenhum momento. Uma coisa que o Shaolin me chamou muito a atenção, Saulo, é o tempo que ele tem de contra-queda. Você vê que o Baby bota muito bem pra baixo. Ele tentou aquela queda de sacrifício. Fim de luta. O Shaolin desistiu ali. Tivemos o final de luta. Acho que o atleta acabou se lesionando. Lesionou o braço. Lesionou o braço. Peso pesado. É muita... Tá aí. Não foi o final que a gente gostaria, uma interrupção médica, né? Mas tá aí. Vitória do Baby.